Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez juntos para continuarmos estudando até o dia da nossa convocação. É muito bom estar com vocês em mais uma live, estamos ao vivasso juntos para que possamos estudar LDB, legislação, um assunto muito, muito importante. Eu trago para vocês a oportunidade de vocês estudarem comigo sobre um assunto que está realmente atualizado. Todos os pontos que nós vamos tratar aqui, dessa etapa, dessa parte da LDB, estão atualizados até a última atualização. Só frisando para vocês, nós temos uma atualização acontecendo no ensino médio, não aconteceu ainda. Então, nós estamos ainda com as informações do ensino médio de acordo com o que está na LDB. Maravilha? Um outro ponto também que é muito importante é que nós trouxemos para vocês questões também que vão ilustrar de forma atualizada, ponto a ponto. Beleza? Eu só vou dar uma olhada aqui agora no chat, rapidinho, para a gente já poder entrar no assunto legislação, LDB, níveis e modalidades da educação, questões 2024. Ok? Só questões 2024. Maravilha? Eu quero dar uma olhadinha aqui rapidinho. Vou dar uma olhada aqui no nosso material. Eu quero dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Olha só, nós temos a seguinte questão, pessoal, o seguinte ponto. Olha só. Eu vou olhar aqui no chat, ok? E nós já vamos partir para o nosso assunto que é LDB, níveis e modalidades da educação. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, inscrita no canal. Acione o sininho, deixe o seu like, é muito importante. A Carla Paixão conosco, direto do Piauí. Muito obrigado aí, a Carla Paixão, por nos acompanhar. O Cicléia conosco também. Lá do Mato Grosso. Marisa Gomes conosco também. Muito obrigado pela sua participação. Raquel Afonso. Julier Tatiara. Muito obrigado pela sua participação. Jássio. Sônia Salles. Jaqueline. JJ DGG. Luana. 3525 Sônia. Boa noite. Ana Cristina. Obrigado pela sua participação. Rosimeire conosco aqui também. Muito obrigado. Ana Duarte. Gostei muito da sua aula sobre tendências. O simulado sobre tendências. Muito obrigado aí a Ana Cristina por acompanhar o nosso material. Daniele Alves conosco também. Conceição. Cláudia. Muito obrigado. Já vai chegando e deixando o seu like. Silvia. Muito obrigado. Lourdes. Pessoal aí de Alto Santos. Ceará. Muito obrigado pela sua participação. Rosália conosco. Sandra Silva conosco. Rio Grande do Norte. Muito obrigado aí a Sandra Silva. Nós temos também a Silvia. Silvia Patrícia conosco também. Vânia. Miguel. Nós temos a Roseli também conosco. Muito obrigado pessoal aí de Diadema conosco aí. A Rosália colocando que é de Diadema. Eu vou pedir aqui agora licença para o chat. Ok? E nós vamos direto para a nossa aula. Maravilha? Então o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Pode dividir a tela. Muito obrigado. É que nós vamos trabalhar aí os níveis e as modalidades da educação. com questões aí, com atualizações, até a última atualização que aconteceu aí na LDB. Ok? Então, olha só pessoal. Vamos estudar de forma ativa. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Aqui abaixo, você vai conseguir o material gratuitamente, fazendo aí o seu download. Maravilha? Então, para dar início, mais uma vez, muito boa noite. Quero agradecer a sua presença. Níveis e modalidades da educação. Questões 2024. Sempre dizendo, estamos juntos até a convocação. Já começamos assim, pessoal. Olha só. Qual é a composição da educação escolar? A educação escolar, ela é composta pela educação básica e educação superior. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Qual é o ponto aqui, pessoal? Quando se tratar de educação básica, obrigatória, nós temos uma ressalva. Qual é a ressalva, professor? Na educação infantil, ela vai começar com a pré-escola. Ok? Vai começar aí com a pré-escola. A creche de 0 a 3 sai quando se fala de obrigatória. Colocou a palavra obrigatória, começa lá a partir da pré-escola 4 anos em diante. Ok? Se na sua prova, no seu concurso, estiver lá educação básica, começa com educação infantil e vai até o ensino médio, pode colocar errado, porque na educação infantil existem duas fases, uma obrigatória e uma não obrigatória. A obrigatória a partir da pré-escola, até a última atualização. Maravilha? Partindo para frente aí. Então, nós temos agora as finalidades da educação básica. Qual é as finalidades da educação básica? Desenvolver o educando, assegurando a esse educando a formação comum indispensável. Aqui, quando eu falo a formação comum, eu penso logo na BNCC. Comum, pessoal, a todos. A todos. Tá bom? De todo o Brasil. E essa formação comum a todos é indispensável. Para quê? Para o exercício da cidadania, fornecendo meios, ok? Não assegurando. As bancas gostam de colocar no meio de fornecendo-lhe meios, colocar assegurando meios, tá? Para progredir no trabalho e estudos posteriores. Então, não é assegurando. É fornecendo. Se na sua prova estiver assegurando, pode colocar errado. É fornecimento, ok? Ou seja, não é garantindo e nem assegurando, beleza? As bancas gostam de colocar essas duas palavras para te confundir. Então, assegurar e dando aí essas duas palavras que eu falei, pode marcar errado. É fornecimento, ok? Nem assegurando e nem garantindo. Partindo para frente aí, pessoal, nós temos o seu parágrafo único que vai dizer o seguinte, Pessoal, quais são os objetivos principais da educação básica? Alfabetização plena e formação de leitores. Por quê, pessoal? Porque esses dois objetivos vão contribuir para que o artigo 22, lá no seu caput, ele possa se cumprir. As finalidades daquele fornecimento, beleza? Então, para cumprir as finalidades do artigo 22, nós temos que trabalhar esses dois pontos, ou seja, os dois objetivos que são aí os principais. Alfabetização plena e formação de leitores, ok? Partindo para agora o artigo 23, na organização da educação básica. Como é que a educação básica pode se organizar? Sérias anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados. Esses grupos não seriados vão ter aí como base a idade, competência e outros critérios. Ou por forma diversa de organização, sempre que o quê, pessoal? Sempre que houver interesse do processo de aprendizagem, que assim o recomendar, ok? Então, o interesse de aprendizagem recomendou algum tipo de organização ou forma diversa, pode acontecer da educação básica se organizar dentro desse modelo, ok? Ainda falando sobre a organização, a escola vai poder reclassificar o aluno, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos do mesmo país, ou seja, no Brasil ou no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, ok? E aí o calendário, pessoal, falando de calendário escolar, ele deve se adequar às peculiaridades locais, inclusive às climáticas e econômicas, a critério do sistema de ensino, sem reduzir o número de horas letivas previstos na lei. Então, o calendário escolar é flexível a partir das peculiaridades climáticas, tá certo? E econômicas, existem outras peculiaridades que podem também fazer com que o calendário passe por essa adequação, ok? Aqui no caso, colocou inclusive porque pode acontecer de questões climáticas ou econômicas, enchentes, secas, você tem períodos de colheita, por exemplo, para os estudantes da região rural, ok? Da educação escolar rural e outros aspectos que são importantes aí para a adequação desse calendário escolar. Maravilha? Educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 800 horas para o ensino fundamental e médio, isso é carga horária mínima, ok? Pode ser mais, professor? Pode. Pode ser menos? Não. Distribuídas em um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar e aí você tem uma exclusão. O tempo reservado aos exames finais quando houver. Principalmente acontece, pessoal, nos anos finais aqui e no ensino médio, ok? Então, aqueles exames finais não vão entrar dentro dos 200 dias letivos, ok? Maravilha? Essa exceção é uma questão, um ponto que as bancas adoram, trabalhar com as exceções. E aí você precisa tomar cuidado para que essas exceções, elas não venham atrapalhar aí a sua prova. Maravilha? Próximo ponto que eu quero trazer para vocês é a classificação em qualquer etapa, exceto para o primeiro ano do ensino fundamental. Ela vai poder ser feita da seguinte forma, pessoal. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que vai definir, pessoal, o grau de desenvolvimento, experiência do candidato e vai permitir a sua inscrição em qualquer série ou etapa conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Um ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal. A classificação desse estudante acontece em qualquer momento. O Ministério Público pode vir com os alunos, por exemplo, sem nenhum tipo de documentação. Eu não sei que série, que ano, qual era o ciclo, eu não sei como é que esse ano estava lá no outro estado. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um desses critérios. Um ponto interessante, aconteceu comigo, ok? Eu era da direção de uma escola que ia da educação infantil até o quinto ano, e aí nós recebemos dois estudantes de um outro estado. Um estudante tinha oito anos e o outro tinha nove anos. Eu não sabia, nós não sabíamos em que ano, série, ciclo que essa pessoa, que esses dois estudantes estavam. A gente sabia mais ou menos pela idade, né? A gente sabe que as crianças aí de oito anos, elas provavelmente estão ali no terceiro ano, e as crianças de nove anos provavelmente ali no quarto ano. Então a gente sabe mais ou menos, mas nós não sabemos como é, onde realmente essas crianças estavam lá no estado de onde elas vieram. O que aconteceu? Nós fizemos essa avaliação, onde nós conseguimos definir onde elas poderiam estudar. E deu certinho. A criança de oito anos realmente estava ali no nível de uma criança de terceiro ano, e a criança de nove anos estava realmente no nível de uma criança de quarto ano, ok? Então nós conseguimos alocar essas crianças. Não tinha documentação, não tinha histórico, não tinha absolutamente nada. Só o pai trazendo uma ordem judicial. E ordem judicial é cumpra-se, né? E aí nós temos justamente aí o artigo 24, no seu inciso segundo, a linha C, que me permitiu, nos permitiu, permitiu a nossa escola de fazer essa classificação. Lembrando, as bancas gostam daquilo que é exceto, ok? Então, o primeiro ano do ensino fundamental pode acontecer essas classificações de maneira nenhuma, ok? Nos estabelecimentos que vão adotar a progressão regular por série, o regimento escolar poderá admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, e devem ser observadas normas do respectivo sistema de ensino. E aí, pessoal, poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria. Para quê, pessoal? Línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares, ok? Então, essa organização aqui, ela deve ser feita para o ensino de línguas, artes, ou outros componentes escolares, a depender da necessidade, ok? Aqui o poderão é justamente a partir da necessidade. Verificarão, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Esse ponto aqui, pessoal, é ponto de prova, tá certo? E você precisa ficar atento, atenta, principalmente, ó, a questão da avaliação. Como é que deve ser essa avaliação? Contínua e cumulativa. Do desempenho do aluno. Ou seja, ela deve ser formativa. Quer dizer, professor, que a LDB tem uma preferência por uma função da avaliação? Sim, a função formativa com prevalência na diagnóstica, beleza? Então, você tem aí, com a perspectiva da diagnóstica, não prevalência, com a perspectiva da diagnóstica, ok? Então, você tem aí a avaliação formativa, aqui, logo lá na linha A, trazendo essa questão aí de como vai ser o critério de rendimento, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Com prevalência nos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, dos resultados ao longo do período, por isso que é contínua e cumulativa, sobre eventuais provas finais. Possibilidade de aceleração dos estudos para o aluno com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo para casos de baixo rendimento escolar. Eu frisei o baixo rendimento escolar porque muitas provas, muitas bancas gostam de colocar baixo a questão financeira, ok? Então, cuidado com isso, não é a questão financeira, aluno de baixa renda, lembrei. Não são alunos de baixa renda, é baixo rendimento escolar, ok? Então, cuidado com essa questão aí do baixo rendimento com baixa renda. Sem serem disciplinados pelas instituições de ensino e em seus regimentos. Então, a instituição que vai fazer esse trabalho a partir dos seus regimentos escolares, ok? Controle de frequência, pessoal, como é que fica? A cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do sistema de ensino e vai ser exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para o quê, gente? Para que aconteça a aprovação. Esse número aqui, ó, é um número que as bancas adoram. E atenção também para a palavra mínima, frequência mínima. Ou seja, se lá tiver frequência de 75%, não, é mínima, ok? Cuidado com isso. Qual é a obrigação de cada escola, de cada instituição de ensino? Expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de curso, com as especificações cabíveis, ok? A carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental e o ensino médio deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, onde os sistemas de ensino devem oferecer o prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de março de 2017. Os sistemas de ensino vão dispor sobre a oferta de educação de jovens e adultos e ensino noturno regular, adequadas condições do educando, conforme o artigo da lei. Nós temos o seguinte, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada número de número aluno-professor e também alcançar a carga horária e as condições e materiais do estabelecimento, ok? Então, as autoridades devem observar essa questão da adequação do número de alunos por professor e também na carga horária e condições materiais, beleza? Lá no parágrafo único vai dizer que, para estabelecer o parâmetro para atendimento, o sistema de ensino deve se responsabilizar a partir de condições disponíveis e características regionais locais. Ou seja, eu preciso observar primeiro, qual é a demanda? Adequação aluno-professor, adequação de carga horária, também a questão de condições materiais. Mas o sistema de ensino, que vai ser o responsável para que possa atender esses parâmetros, deve observar, será que tem condições disponíveis? As características regionais e locais vão ser adequadas? Então, a partir desse critério do parágrafo único, vai acontecer de não ser atendido o artigo 25 na sua plenitude. Há uma brecha para os sistemas de ensino, prefeituras e secretarias de educação estaduais e municipais de não adequarem a relação adequada aluno-professor. É por isso que, às vezes, você tem aí, ou sempre, ou quase sempre, você tem a sua sala cheia, a carga horária é uma dificuldade, e, às vezes, você não tem, ou quase sempre, você não tem condições materiais do estabelecimento. Por quê? O seu sistema de ensino vai alegar o parágrafo único do artigo 25. Maravilha? Partindo aí para frente, pessoal, mas o que cabe a nós aqui é estudarmos para sermos aprovados nos nossos concursos. Artigo 26. Os currículos de educação infantil, ensino fundamental e médio. devem, devem, se devem, pessoal, é obrigatório, ok? Por quê? Porque a BNCC, todos nós sabemos que é obrigatória, ok? Então, devem ter o quê, pessoal? Uma base nacional comum a ser contemplada por uma parte diversificada. Essa parte diversificada vai, aí, observar as características regionais e locais da cultura, economia e dos educandos, ok? Então, você tem uma base nacional, ok? Por isso que nós temos aí a BNCC. A despeito de todo o questionamento, a gente precisa estudar para sermos aprovados e aprovadas. Então, nós temos também uma BNCC com a parte diversificada, respeitando as características culturais, locais, econômicas e dos estudantes, ok? Os currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, conhecimento do mundo físico e natural, a realidade social e política, especialmente a realidade social e política do Brasil, ok? O ensino de arte, nas expressões regionais, principalmente, é componente obrigatório na educação básica. Artigo 26. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é obrigatório na educação básica. Professor, educação básica, então, significa que no ensino fundamental, um, tem que ter? Sim. Na educação infantil, sim. Então, por que que na minha instituição não tem? Você precisa conversar com o gestor da sua instituição, ok? Porque é obrigatório na educação básica. E educação básica começa lá nas turmas de zero anos, lá nas turmas de creche até o ensino médio, ok? Educação infantil fundamental e médio. Sendo facultado, pessoal, a educação física, aí nós temos uma série de critérios, na verdade, seis critérios, que vão aí contribuir para que nós possamos entender que existem pessoas que podem ou não fazer. Quem são essas pessoas? Aquelas que vão cumprir jornada de trabalho igual ou superior a seis horas, maior de trinta anos, que estiver prestando serviço militar inicial ou em situação similar, que seja obrigada a prática de educação física, amparado pelo decreto 1044, algumas doenças, tá, pessoal? E que tenha filhos, ok? O ensino de história no Brasil, do Brasil, levará em conta as contribuições das diferentes culturas, etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia. A partir do sexto ano, obrigatoriamente, nós temos a oferta de língua inglesa. A partir do sexto ano, ok? Por quê, pessoal? Pode cair na sua prova a partir de algum outro ano que não seja o sexto ano, beleza? As linguagens que vão constituir o componente curricular artes. Artes visuais, dança, música e teatro, maravilha, e os temas transversais poderão ser integrados ao currículo a critério do sistema de ensino por meio de projetos e pesquisas, ok? Outro ponto importante é que nós temos aí a obrigatoriedade da exibição de filmes de produção nacional. Professor, isso cai na minha prova? Cai e muita gente vai errar porque não estudou corretamente. Por quê, pessoal? Porque essa exibição é obrigatória. Se ela é obrigatória, ela fatalmente pode cair na sua prova, ok? É componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, e deve ter aí, no mínimo, duas horas mensais. Se é obrigatório, provavelmente pode cair na sua prova, ok? Conteúdos transversais em currículos escolares. Quais são? Direitos humanos com o objetivo de prevenção da violência. Qual é o público-alvo? Crianças, adolescentes e mulheres, ok? Então, aqui, quando a gente fala de direitos humanos, deve ser trabalhado com o objetivo de prevenção de violência. A implementação deve-se observar as diretrizes da legislação correspondente com recursos de produção e distribuição de material didático, fazendo a adequação ao nível de ensino específico. A famosa transposição didática, ok? Vamos lá. A educação alimentar e nutricional deve ser incluída entre os temas transversais, ok, que nós já falamos aqui. Nós falamos lá dos temas transversais, como é que devem ser feitos, né? A partir de projetos, a partir ali de elementos que podem acontecer. Nós temos aqui também a questão da educação alimentar. E nós temos um ponto aqui, pessoal, que pode cair na sua prova. Esse ponto aqui derrubou muita gente aí em uma prova que aconteceu e as pessoas não conseguiram responder porque não prestaram atenção. Olha só. Para que possam ser incluídos novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC, nós temos que ter a aprovação do CNE, ok? E a homologação do MEC. Se não acontecer aí, não pode realmente, não acontecer essa aprovação e essa homologação, não pode acontecer a aprovação, a inclusão de novos componentes curriculares. Beleza? Inclusive aconteceu um veto na própria LDB, porque queriam colocar lá um componente curricular novo, mas ele não passou por esses critérios e aí ele foi vetado. Maravilha? Educação digital. Tem como foco o letramento digital, o ensino de computação, a programação, a robótica e outras experiências digitais. Vai ser componente curricular do ensino fundamental e médio. Para que ele seja componente curricular do ensino fundamental e médio, ele precisa passar, para que ele possa ser incluído, ele precisa passar pela aprovação do CNE e homologação do MEC. Sendo isso, ele vai poder ser componente curricular. Entendeu agora como acontece? Se um componente curricular for ali incluído, incluído, sem passar por esse critério, ele não pode realmente ser, ele vai ser vetado e não pode ser incluído lá nos componentes curriculares. Ok? Nós temos aqui, pessoal, quando se fala de obrigação do estudo da cultura afro-brasileira e indígena, vai acontecer essa obrigação no ensino fundamental e médio, nas escolas públicas e privadas. Ok? Então, o estudo da cultura afro-brasileira tem essas duas. Se, na sua prova, disser o seguinte, a obrigação do estudo da cultura afro-brasileira e indígena abrange a educação básica, toda a educação básica. Você vai colocar lá, ó, errado. Está errado. Ensino fundamental e ensino médio. Maravilha. Conteúdo. Qual é o conteúdo programático, pessoal? História e cultura afro-brasileira e indígena, incluindo o estudo da história da África e dos africanos. Nós temos a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil e a contribuição da cultura negra e indígena na sociedade nacional. São esses elementos aí que vão compor o estudo da história afro-indígena, beleza? Da africana e indígena, dos povos indígenas. Maravilha. Qual é a área de enfoque? Conteúdos ministrados em todo currículo, com foco na educação artística, literatura e histórias e histórias brasileiras. Partindo para frente. Conteúdos curriculares da educação básica observarão as seguintes diretrizes. Difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, e de respeito ao bem comum e à ordem democrática, e à consideração das condições escolares dos alunos de cada estabelecimento. Então, os conteúdos curriculares não podem ser desenvolvidos, não podem ser elencados ou não podem ser oferecidos aos estudantes se eles não tiverem ali um interesse social, se eles não tiverem a capacidade de desenvolver e de dar a capacidade de formação desse cidadão, a partir dos seus direitos e deveres. Se ele tiver alguma questão lá que possa atrapalhar ou ser contra a ordem democrática ou ao respeito do bem comum, ele não pode também ser ministrado e deve-se observar as condições da escolaridade dos estudantes, ok? Pontos importantes aí, porque senão a gente pode ter alguns problemas aí com a questão dos conteúdos curriculares. Outro ponto também deve ser para a orientação para o trabalho e a promoção do desporto e apoio às práticas desportivas não formais, ou seja, ela deve dar a capacidade para uma educação integral, ok? A oferta da educação básica para a população rural vai ser desenvolvida no sistema de ensino, promovendo adaptações e também deve respeitar as peculiaridades da vida rural e de cada região e também deve ser aí, deve ser baseada no detalhamento a serem especificados aí nos próximos itens. A saber, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos alunos da escola do campo, com possibilidade do uso, dentre outras, outras, da pedagogia da alternância, pessoal, muita gente me pergunta, professor, o que é pedagogia da alternância? É a pedagogia utilizada nas escolas do campo, onde ela vai ser baseada nos interesses dos estudantes, ok? Do campo, partindo das suas peculiaridades, das suas especificidades, a LDB entendeu que, para que possa respeitar esse detalhamento, nós tínhamos que trabalhar na perspectiva da pedagogia da alternância, uma pedagogia voltada totalmente aí para as peculiaridades das escolas do campo, ok? Outro ponto importante é essa questão dos conteúdos curriculares e metodologias apropriadas, a pedagogia da alternância dá conta desse processo, ok? As reais necessidades e interesse dos estudantes da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e condições climáticas, nós já tínhamos falado lá quando tocamos no assunto, quando passamos pelos artigos lá do calendário escolar, que isso poderia acontecer, que isso, inclusive, deve acontecer, ok? E a adequação à natureza do trabalho da zona rural. Esse aluno tem o período sazonal lá de colheita. Então, o que acontece? Provavelmente, esse aluno vai ter que faltar um período, ou chegar mais cedo, ou chegar mais tarde, ou sair mais cedo. Então, o que vai acontecer? A instituição precisa estar preparada a partir da pedagogia da alternância para desenvolver este trabalho, ok? Vamos agora para as especificidades, ok? Agora nós vamos passar aí para as etapas que são muito importantes e modalidades que são muito importantes aí, que a LDB trata realmente ponto a ponto. Vem comigo, então. A educação infantil vai ser a primeira etapa da educação básica e vai ter a finalidade do desenvolvimento integral da criança até 5 anos. Quais são os aspectos? Físico, psicológico, intelectual e social. Isso aqui já foi ponto de prova, ok? Então, isso daqui você precisa decorar, esses aspectos, porque cai em prova, ok? E aí, pessoal, complementa a ação da família e da comunidade. Muita gente boa que está na educação infantil, às vezes fala, eu não tenho que complementar o que a família faz. Está aqui. Você tem que complementar, sim, porque isso é LDB. Maravilha? Vamos lá. Dando continuidade, a educação infantil vai ser oferecida em creches ou entidades equivalentes até 3 anos, aqui nós estamos falando de creche, ok? E as pré-escolas para 4 a 5 anos. Maravilha? Organização. Pessoal, como é que se organiza a educação infantil? E a gente vai falar agora sobre a avaliação. A avaliação deve ser por meio de acompanhamento, registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção. Não é condição para o acesso ao ensino fundamental. Sua prova adora falar que é por meio de prova, por meio de algum instrumento avaliativo. tem o objetivo de promoção, é condição para o ensino fundamental. Então, vai contra tudo o que fala a parte de avaliação da educação infantil, ok? A carga horária mínima da educação infantil, anual, minimamente anual, mínimo anual, 800 horas, 200 dias de trabalho educacional. Mínimo, tá, pessoal? E aí, quando a gente fala da questão do modelo do turno, ok? O modelo da jornada. Como é que é esse modelo de jornada? Quando se fala em modelo parcial ou turno parcial, o mínimo, pessoal, de 4 horas. Por que se fala no mínimo? Não é de 4 horas, o mínimo de 4 horas. Porque alguns sistemas de ensino têm 5 horas, como aqui no Distrito Federal, o sistema de ensino aqui no Distrito Federal, 5 horas, o parcial. E a jornada integral, mínimo de 7 horas. Começou a partir de 7 horas, já é considerado integral. Por que mínimo, professor? Porque aqui no DF, por exemplo, nós temos educação infantil de 10 horas, ok? Então, o que nós temos, pessoal? O mínimo, beleza? Cuidado com essa palavra, porque essa palavra pode te derrubar se você não estiver esperto, esperta. Maravilha? Como é que se dá o controle da frequência na educação infantil? É a instituição que deve fazer, beleza? A instituição de educação pré-escolar que deve fazer, com a frequência mínima de 60% do total de horas. Aqui, pessoal, cuidado também com esse número, beleza? Porque esse número aqui é importante. E a palavra também, mínima, é muito importante. Como é que se dá a questão da expedição de documentos, pessoal? Você tem aí a expedição de documentos que atestem o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Um relatório, ok? Deve ter, a educação infantil deve promover esse documento que vai atestar aí o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Não é prova, não é um instrumento avaliativo. É um documento que vai aí atestar como que essa criança se desenvolveu, a partir dos marcos de desenvolvimento, experiências, campos de experiência, direito de aprendizagem, a partir dos próprios critérios, que é qualidade na educação, desenvolvimento integral, a partir dos próprios critérios de desenvolvimento da educação infantil. O currículo daquele sistema de ensino, a BNCC claramente traz alguns pontos que são importantes, que são os campos de experiência e os direitos de aprendizagem, os marcos do desenvolvimento muito importantes também para o registro neste documento. Maravilha? Ensino fundamental. Vamos partir para o ensino fundamental. Primeiro ponto, é obrigatório. Duração, nove anos. E aí você tem aí a questão da gratuidade na escola pública. Qual é o início? Seis anos de idade, ok? E aí, qual é o objetivo? Formação básica do cidadão mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, dominando plenamente escrita, leitura, escrita e cálculo. Esses três pontos aqui também são pontos de prova. Podem cair na sua prova te perguntando qual é a questão aí do domínio pleno do educando no ensino fundamental. Maravilha? Outro ponto importante também é a formação básica do cidadão mediante a compreensão do ambiente natural e social, sistema político, tecnologia e arte. E aí os valores visando esses valores, esses que são os valores fundamentais para a sociedade, ok? Então a formação básica do cidadão tem essa complexidade de formação que a educação lá no ensino fundamental deve dar conta, ok? Desenvolvimento da aprendizagem, tendo em vista a aquisição dos conhecimentos e habilidades, a formação de atitudes e valores, o fortalecimento do vínculo da família, solidariedade e tolerância. Então você observa que existe um campo muito interessante aí para a formação básica desse cidadão, respeitando a sociedade, a família, a questão da tolerância, adquirindo hábitos, adquirindo atitudes, adquirindo valores. O ensino fundamental deve trabalhar estes pontos também, não meramente questão curricular, mas as questões curriculares devem estar permeadas por meio destes assuntos que são muito importantes. Outra questão importante também é o desdobramento em ciclos, ok? O ensino fundamental pode se desdobrar em ciclos, sendo facultativo aos sistemas de ensino, ok? Não é obrigatório, é facultativo. E os estabelecimentos de ensino que utilizarem a progressão regular por série e não por ciclos, podem adotar lá no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de aprendizagem, ok? Então, não optei por ciclo, optei pela progressão regular, eu posso aí adotar o regime de progressão continuada. Maravilha? Quais são aí os, o que deve ser ministrado aí no ensino fundamental regular? Língua portuguesa, assegurada a comunidades indígenas, a utilização da língua materna e os processos próprios de aprendizagem daquela comunidade, ok? Nós temos também, o ensino fundamental será presencial quando acontece a questão do EAD, à distância, educação à distância. Deve ser utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações de emergência. Nós tivemos aí um período em que o EAD foi utilizado para esse fim emergencial. Passamos por um período em que nós não poderíamos ir para a escola presencialmente e aí a educação à distância minimamente, logicamente que nós sabemos que não foi plenamente, mas nós temos aí esse escape que a própria LDB nos dá, ok? Nos proporciona. Currículo, pessoal, como é que é a questão do currículo? A inclusão de conteúdo como promoção de material sobre os direitos da criança e do adolescente baseado no EAC. Então, lá no currículo deve ser incluído essa questão do direito da criança e do adolescente, conteúdos que vão trabalhar o direito da criança e do adolescente, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o estudo de símbolos nacionais deve ser tema transversal nos currículos do ensino fundamental, ok? Não foi abandonado. Algumas pessoas disseram, ah, os símbolos nacionais foram abandonados. Não. Aqui, no nosso parágrafo 6, está dizendo que ele deve ser trabalhado de forma transversal lá no ensino fundamental, ok? O ensino religioso tem como característica matrícula facultativa, parte integrante da formação básica do cidadão, aquela formação básica que nós observamos lá, os elementos que fazem parte, o ensino religioso faz parte daquele complexo, daquela complexa formação básica do cidadão, vai constituir disciplina dos horários normais, tá, pessoal, das escolas de ensino fundamental. Se disser educação básica, mais uma vez, errado, é lá no ensino fundamental. Educação infantil, não. Ensino médio, também não. É ensino fundamental. Qual deve ser aí a questão? Respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, não sendo aí permitido o proselitismo, ou seja, pregação de uma religião, ok? Ela deve ser parte, integrante aí, na formação básica do cidadão, respeitada as peculiaridades e os elementos que, os elementos que, valorativos que o ensino religioso pode proporcionar. Maravilha? O ensino religioso nos sistemas de ensino, falando sobre a sua questão, falando sobre a sua regulamentação, Os procedimentos para definição de conteúdos do ensino religioso devem ser critério aí dado pelo sistema de ensino e as normas para habilitação e admissão dos professores também devem ser aí baseados nos critérios do sistema de ensino. Participação da sociedade, como deve se dar, pessoal, a partir de consultas, a partir de consultas civis e diferentes denominações religiosas na definição dos conteúdos do ensino religioso. Sempre entendendo, não existe essa questão de ser confessional, porque é público, e também não existe a questão de ser para proselitismo, baseados naqueles elementos de solidariedade, respeito, ética, os pontos aí que o ensino religioso pode proporcionar a partir dos seus elementos, dos seus valores. Maravilha? Vamos partir aí para a jornada escolar, a jornada escolar de pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula e progressivamente ampliado, progressivamente ampliando o seu período de permanência na escola. Ressalvado o quê, professor? O ensino noturno e formas alternativas de organização. O ensino fundamental, ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Inclusive, levando em consideração outros normativos que vão falar a respeito da importância do tempo integral. Partindo aí para o ensino médio. É a etapa final da educação básica, duração mínima de três anos, e tem como finalidade consolidar e aprofundar os conhecimentos que foram dados e foram ali proporcionados no ensino fundamental, possibilitando prosseguimento dos estudos. Preparação básica para o trabalho, cidadania, fomentando aprendizado contínuo, adaptabilidade das futuras condições de ocupação e ou aperfeiçoamento. Aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, dos processos produtivos relacionados à teoria prática de cada disciplina. Então, os elementos que foram ali proporcionados, fomentados, promovidos no ensino fundamental devem ser consolidados, aprofundados e tomados como ponto de partida para outros elementos que vão ser trabalhados aqui no ensino médio. E aí, entendendo que no ensino médio devem ter alguns elementos muito importantes, que é a preparação básica para o trabalho, a cidadania, as questões também de aperfeiçoar esse cidadão para que ele possa ter condições de se desenvolver como sujeito, para que ele possa se preparar para o mercado de trabalho, incluindo também questões como ética, autonomia intelectual, pensamento crítico, pensamento analítico. Outro ponto importante também que o ensino médio deve proporcionar a esse sujeito, fundamentos científico-tecnológicos, para que ele possa chegar lá no processo produtivo, para que ele possa chegar no mercado de trabalho e para que ele possa entender a relação daquilo que ele aprendeu na teoria e possa também agora desenvolver na prática. Então, pontos importantes aí do ensino médio. Educação de jovens e adultos, destinada a quem não teve acesso ou continuidade de estudos na idade própria, é instrumento de educação e aprendizagem ao longo da vida. Deve se articular preferencialmente, cuidado com a palavra obrigatoriamente, tá certo? Não é obrigatoriamente, com a educação profissional, beleza? Outros elementos. Os exames, por meio de cursos e exames supletivos, que vão compreender aí a BNCC, vão habilitar para o prosseguimento dos estudos em caráter regular, e nós temos a entrada, tá certo, pessoal? Para que ele possa entrar lá no ensino fundamental, o estudante, maiores de 15 anos, e no ensino médio, maiores de 18 anos. Ali eles vão adquirir conhecimentos, ali vai ser considerado, vai ser considerado, pessoal, e vai ser aferido conhecimentos adquiridos informalmente e reconhecidos mediante exames. Então, existem lá conhecimentos que foram adquiridos na vida, serão aferidos, ok? Mediante exames. Educação especial. Modalidade, ok? Importante frisar, é modalidade. Oferecida presencialmente na rede regular e não especial de ensino, ok? Na sua prova pode ter lá, obrigatoriamente, na rede especial de ensino. Cuidado, pessoal. São duas expressões aqui que podem te derrubar quando se trata de educação especial. E aí, para quem que é educação especial? Nós temos que sempre frisar isso, pessoal. Para os educandos com deficiência, ok. Para os que têm transtornos globais do desenvolvimento, ok. Mas não para aí. Aquele aluno que tem altas habilidades, é aluno da educação especial. Aquele aluno superdotado, é aluno da educação especial. Maravilha? E este sistema de ensino, o sistema de ensino deve assegurar nessa peculiaridade da educação especial. Quando se fala de currículo e organização. Currículo e organização específicos para atender as necessidades do educando. Aquele educando tem lá uma necessidade, uma deficiência, ele tem um transtorno global do desenvolvimento. Então, ele é superdotado o currículo e a organização desse sistema de ensino deve atender a sua necessidade. E aí, quando se fala de terminalidade específica, devem ser para aqueles com deficiência que não conseguem atingir o ensino fundamental. Ou seja, o aluno estudou, 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 não conseguiu avançar, não conseguiu terminar o ensino fundamental. Terminalidade específica. Ou aceleração do programa escolar para superdotados, ok. Então, aqui eu vou acelerar o programa escolar para esse indivíduo. O corpo docente deve ser especializado para esse atendimento especializado, ok. Nós temos aqui, o ensino regular deve ter capacidade de integrar estes educandos às classes comuns. E quando se trata de educação especial para o trabalho, deve ser para integrar os educandos na vida, em sociedade. Aquele educando chegou, na anuidade que ele já pode trabalhar, deve acontecer parcerias para integrar este sujeito, este estudante, na vida, em sociedade, por meio do trabalho. E também dando condições adequadas para quem não possui a capacidade de inserção no trabalho competitivo. Com foco nos educandos com habilidades superiores nas áreas artística, intelectual e psicomotora. Esse foco aqui, pessoal, são naqueles que têm altas habilidades e superdotação, ok. Outro ponto também, no caso também, para alunos que, por eventualidade, por exemplo, tem TEA ou tem alguma deficiência intelectual, mas ele tem alguma habilidade artística, intelectual ou psicomotora, também pode acontecer. Maravilha. Lembrando, quando se trata de estudante de escola de educação especial, trata-se desses estudantes, ok. Acesse a programas sociais suplementares, deve ser de forma igualitária, disponível no respectivo nível de ensino escolar. Maravilha. Outra modalidade é a educação bilíngue de surdos. Como eu já falei, é uma modalidade. Como vai ser oferecido? Em libras, como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua. Onde vai ser oferecido? Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns, polos de educação bilíngue de surdos. Para quem, pessoal? Para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdo com altas habilidades ou superdotação, com outras deficiências associadas, ou aqueles que optarem pela modalidade. Não tenho nada disso, se eu quiser optar, se tiver vaga, eu posso também estudar em uma dessas escolas que foram colocadas aqui, inclusive nas escolas comuns, ok? Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado, como atendimento educacional especializado bilíngue, para atender as especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Por isso, que quando a gente falou de quem é esse professor da educação especial, quem é esse professor que vai trabalhar no apoio educacional especializado, é uma pessoa que precisa passar por formação. Por exemplo, ele precisa ser especializado bilíngue para atender essa necessidade, ok? Oferta de educação bilíngue de surdos vai ter o seu início lá quando essa criança nasce, lá na educação infantil, lá na creche, ok? E vai se estender até quando, professor? Até o final do ensino fundamental, do ensino médio? Não, ao longo da vida. Na sua prova também pode cair que a educação bilíngue de surdos começa na educação infantil e termina lá no ensino médio. É errado. É ao longo da vida, ok? Cuidado com questões como essa. E aí, quando a gente olha para outra questão importante, é a questão da matrícula desse indivíduo. Essa criança, esse indivíduo, esse jovem, esse estudante, ele pode, pessoal, sem prejuízo de matrícula, sem prejuízo de matrícula em escolas e classes regulares, ser matriculado ou não. Isso é decisão de quem? Decisão do estudante ou no que couber seus pais ou responsáveis. Ele pode se matricular ou não. Ele não é obrigado a matricular. E das garantias do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que incluem para os surdos oralizados, o acesso a tecnologias assistivas, ok? Então, a gente precisa entender o seguinte, pessoal. Quando eu falo da questão do oferecimento, quando eu falo para quem é, eu não estou falando que ele é obrigado a ser incluído ou se matricular em alguma dessas instituições. Ele pode se matricular na instituição comum, está certo? Ou já está aqui, nas escolas comuns. E a partir daí, ele vai galgar aí os seus estudos, sendo que se ele for uma pessoa surdo oralizado, ele vai ter acesso à tecnologia assistiva. Maravilha? Os sistemas de ensino aqui e agora é importante. Devem assegurar materiais didáticos, professores bilíngues, com formação e especialização adequada, em nível médio, professor? Em nível técnico, professor? Não. Nível superior. Pode ser perguntado na sua prova também. A contratação e avaliação periódica dos professores, quando isso acontecer, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas, para que isso aconteça, ok? Partindo agora para as questões. Eu sei, pessoal, que é muita coisa, muita matéria. Volte, assista de novo, acompanhe de novo. Pessoal, papel e caneta na mão para que possa se tornar uma questão ativa. Não deixe de estudar por achar muito grande. Eu já estou fazendo aqui, pessoal, o mais difícil, que é esquematizar para você explicar, para você comentar, para que se torne melhor. Agora o que você precisa fazer é só sentar aí de frente para o computador, para a televisão, papel e caneta na mão e ir anotando os pontos que eu trouxe para vocês e depois fazerem as questões. Sempre na hora que você estiver fazendo as questões, deixe o material de apoio do lado e comece a fazer as questões, ok? Tem gente que assiste depois e vai parando e tentando resolver sem os meus comentários. Eu acho interessante porque aí conseguem ver se estão preparados ou não e aí vai ver o meu comentário e vão ver se estão corretos ou não. Maravilha? Então vamos para as questões, pessoal. Primeira questão vai dizer o seguinte. De acordo com o que dispõe a LDB, acerca dos níveis e modalidades de educação e ensino, assinale a alternativa correta. A educação básica é composta por ensino fundamental e médio. Faltou quem, minha gente? Pode colocar aí, ó. Educação infantil. Faltou educação infantil. Errado. A educação escolar compõe-se de educação básica. Agora está falando do que, pessoal? Educação escolar, né? Educação básica formadas pela educação infantil, ensino fundamental e médio e educação superior. Eu vou marcar esse daqui. Vou deixar aqui marcado. Vamos para o próximo. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, mas não em períodos semestrais ou ciclos. Está errado. Pode, sim, se organizar em períodos semestrais e ciclos. Errado. A carga horária mínima anual será de 1.200 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Na verdade, pessoal, 800 horas, ok? O calendário escolar não deverá adequar-se a peculiaridades locais? Já falamos, já? Na educação escolar do campo existem as peculiaridades. Quando a gente fala do próprio calendário escolar lá, quando a LDB fala do próprio calendário escolar, ela vai dizer que sim, deve adequar-se às peculiaridades climáticas ou econômicas ou econômicas. Esse ponto aqui também está errado. Então, vamos marcar, pessoal. Gabarito, letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte. Quais são as finalidades da educação básica de acordo com o artigo 22? Exercício da cidadania e fornecimento de meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Vem comigo. Desenvolvimento do educando e fornecer meios para progredir no trabalho. Faltou, pessoal, progredir no trabalho e também em estudos posteriores. Alfabetização plena e formação de leitores, não. Desenvolvimento de educando e formação e formar cidadão com ênfase no trabalho futuro, não. Garantir a formação de leitores e desenvolver habilidades esportivas, não. Preparar o educando para o exercício da cidadania. Está aqui, ó. Exercício da cidadania e qualificar para o trabalho. Aqui, pessoal, faltou esse daqui faltou o exercício, tá? Faltou aqui a questão, ou seja, esse de cima, né? Faltou a questão aí dado o exercício da cidadania. Então, nós temos aqui gabarito letra E. Próxima questão, questão 3, vai dizer o seguinte. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A lei da LDB, lá no artigo 22, parágrafo único, são objetivos princípios, ou seja, principais, da educação básica. Alfabetização plena e formação de leitores. Leitores. Ok? Tá aí, pessoal. Alfabetização plena e formação de leitores. Então, vem comigo. Alfabetização plena e a formação de leitores. Pode marcar. Gabarito letra A. Próxima questão. Diz o seguinte. Com base no artigo 23 da LDB, a educação básica poderá organizar-se. Aqui, a organização da educação básica. Então, vamos comigo. Séries anuais, ok. Períodos semestrais, ok. Ciclos, alternância regular de períodos de estudos, ok. Grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ok. Por forma diversa de organização sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar, ok. Então, todos estão corretos. Pode gabaritar aí, gabarito letra A. Próxima questão. Diz o seguinte. De acordo com a lei de diretriz e base da educação nacional, atual, artigo 24, no seu inciso quinto, a verificação do rendimento escolar deverá observar alguns critérios, dentre os quais encontra-se a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Segundo a autora Jussara Hoffman, o termo qualitativo sofre, de fato, múltiplas interpretações pelos docentes, o que dificulta a compreensão do que a lei estabelece a esse respeito. Nesse sentido, o aspecto qualitativo se baseia no processo contínuo, cumulativo, da avaliação. eu não preciso pessoal nem partir para os outros pontos, para os outros itens, porque aqui é uma descrição da própria lei, ok? Lá no artigo 24, inciso 5. Então, o que nós vamos fazer? Marcar a letra A e pronto. Beleza? Isso aqui até me ajuda, como o enunciado foi um pouco grande, nos ajuda inclusive a avançar aí nas próximas questões se estivéssemos fazendo uma prova, né? Então, pode passar para o próximo. Questão 6 diz o seguinte. Sobre o currículo agora, da educação básica, é correto afirmar que o ensino da arte, especialmente nas suas expressões regionais, constitui componente obrigatório. Eu vou marcar esse, vamos para o próximo para a gente poder desqualificar, tá bom? aí é importante dizer o seguinte, aqui o enunciado não nos dá, não fecha com a gente só um item, ele dá a possibilidade de ser qualquer um dos itens, diferente do item da questão 5, ok? Diferente aí da questão 5. Então, a questão 6 deixa aberta, por isso que a gente vai fazer análise de todos os outros pontos. Vem comigo então. No ensino fundamental, a partir do quinto ano será ofertada a língua inglesa? Não quinto ano, pessoal, sexto ano, ok? Sexto ano. Errado. A inclusão de componentes curriculares obrigatórios independe da aprovação do Conselho Nacional? Errado, porque depende, tá pessoal? Na verdade é depende. A educação física constitui componente curricular obrigatório, até aqui tá ok, inexistindo casos excepcionais, existem vários casos excepcionais, questão de idade, a questão do trabalho, a questão de quem tá servindo, a questão de quem tem prole, algumas doenças, então, item errado. Não há obrigatoriedade da existência de uma base nacional comum curricular, muito pelo contrário, há sim a obrigatoriedade, tanto é que quando a gente fala pessoal de currículo, houve a necessidade da adequação dos currículos para com a BNCC, a BNCC obrigou os currículos a se adequarem a ela, então item errado, então pode marcar aí pessoal, gabarito letra A, maravilha? Vamos pra 7 pessoal, questão 7 diz o seguinte, segundo a 9394, 96, lá no artigo 26, no seu parágrafo 8, perceba que a questão fechou, então a questão vai falar pra mim de um ponto específico, beleza? Então eu não preciso julgar os outros itens, é um ponto específico, então vem comigo, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo duas horas, duas horas mensais, ok? Duas horas mensais, portanto, nosso gabarito letra A. Próxima questão, a lei de diretrizes e bases da educação na sua 9394 barra 96 em seu artigo 29 ressalva que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade. Olha os aspectos, lembra que eu falei pra você que poderia cair a questão dos aspectos, quais são os aspectos, professor? Pode colocar na tela aí pra mim. Quais são os aspectos? físico, psicológico, intelectual e social. Ou seja, PIFs, ok? Pra você nunca errar, beleza? Então pode colocar aí, aliás, PIFs não, FIPs, ou PIFs, né? FIPs, ok? Pode marcar aí, pessoal, físico, psicológico, intelectual e social. Pra você nunca mais errar, FIPs. Então, espiritual, não, físico, ok, psicológico, ok, intelectual e social. Pode marcar, gabarito, letra, B de bola. Próxima questão, questão 9, de acordo com o artigo 31 da LDB, a duração mínima de área estabelecida para o atendimento em jornada integral na educação infantil. Então vamos lá, pessoal, educação infantil parcial, mínima, tá? A questão aí, a questão mínimo. Vamos lá, parcial, parcial, mínimo de 4 horas e a integral mínimo de 7 horas, ok? Então vem comigo, o pessoal tá pedindo aqui o integral, né? 8, 4, 6, aqui ó, 7 horas, gabarito, letra D. Próxima questão, questão 10, vai dizer o seguinte, de acordo com a LDB, lá no artigo 30, é correto afirmar que, por exemplo, que a educação infantil será oferecida em, quando a gente fala de como a educação infantil será oferecida, a gente fala o seguinte, pessoal, será oferecida em creches, creches, ou entidades, equivalentes, equivalentes, para quem? Até 3 anos, ou em pré-escolas, 4 a 5 anos, ok? Então, levando em consideração, esses dois pontos, vamos para as questões, creches públicas, ou privadas, já saímos aqui, tá dizendo, creches ou entidades, equivalentes, creches para crianças, de 3 a 6 anos, tá errado aqui, ó, pessoal, e pré-escola, pessoal, é até 5 anos, ok? Creches ou entidades, equivalentes, para crianças, de até 3 anos de idade, vou marcar isso daqui, vamos para os próximos, pré-escolas, para crianças, de 0 a 3 anos, pré-escola, pessoal, é de 4 a 5, ok? Cuidado. Creches ou escolas, de educação infantil, para crianças, de 4 a 5 anos de idade, creches, pessoal, é até 3 anos, tá? Cuidado. Então nós temos aqui, o item correto, gabarito, letra C, de casa. Maravilha? Pontos importantes, assista de novo, essa aula, para que você possa, se preparar da melhor forma possível, trouxe aí, todos os elementos, que podem, cair, na sua prova. Nós temos aí, o gabarito, confira o gabarito, tire o print, ok? Quero agradecer, pessoal, a sua participação, aproveite o feriado, para que você possa estudar, logicamente que, confraternizar com a família, estar junto, quero desejar a você, um bom feriado, para que você possa estar, com a sua família, desejo a vocês também, um bom descanso, mas aproveitem, o descanso, o feriado, aqueles que logicamente, vão descansar, vão aí, aproveitar o feriado, para estudar. Você que está trabalhando, estude também, porque, a sua hora, vai chegar, você vai ser aprovado, ou aprovada. insista, persista, você está, no lugar mais importante, que é, o local de estudo, para a sua, carreira, educacional. Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.